Olá, daqui Manoel Manero e hoje vou-te trazer uma mensagem, também para aplicar-se ao teu negócio, à tua atividade ou mesmo à tua vida, ok? E faz grande diferença também nos teus resultados e é compreenderes os timings. Tu tens que perceber, e eu sei que tu percebes, não é? Que existem timings na informação quando é passada às pessoas e nós temos que perceber esses timings. Muitas das vezes queremos passar uma grande quantidade de informação às pessoas, ou mesmo da nossa vida, ou mesmo para influenciá-las pela nossa atividade ou pelo nosso negócio, e não percebemos porque é que as pessoas não se juntam ou não veem aquilo que nós estamos a ver, ou não são influenciadas por aquilo que nós estamos a dizer, independentemente de que pessoas são. Podem ser pessoas dos nossos familiares, dos nossos amigos, podem ser pessoas conhecidas, não interessa, pessoas às quais nós temos credibilidade para elas, e não percebemos porque é que elas não se juntam àquilo que nós estamos a dizer, ou porque é que não acreditam naquilo que nós estamos a dizer, ou porque é que não veem, que é o mais grave, porque é que não veem aquilo que nós estamos a ver. E isso tem a ver com os timings da informação. E tu tens que perceber que existem timings. Então, o que é que vai acontecer? Se tu não entenderes os timings da informação e quereres passar uma grande quantidade de informação às pessoas, elas vão acabar por não perceber nada, ok? Porque existe o timing do conhecimento, ok? Tens que perceber que existe um timing para passar uma determinada quantidade de informação relativa ao conhecimento da informação, à primeira abordagem. Existe outro timing para passar o desenvolvimento dessa mesma informação. E existe outro timing para concluires o processo. Estou-te a dar este exemplo de três passos para que tu percebas que a mesma mensagem ou a mesma informação pode ser dividida em três, ou quatro, ou cinco, ou seis processos, ou seis passos, como quiseres entender melhor. Mas eu prefiro dar-te esta mensagem de uma forma simples e que tu a dividas por estes três passos, ok? Então não adianta tu ires a passar a tua mensagem ou ires a falar da tua oportunidade ou do teu negócio ou da tua vida a alguém e quereres num curto espaço de tempo passar toda a informação que tu tenhas porque estás a ultrapassar os timings e as pessoas não vão perceber, ok? Então tens que dar a informação em determinados timings. Isto é a primeira dica. E a segunda tem a ver com a recepção dessa mensagem, ok? As pessoas muitas das vezes não percebem porque ainda não é a altura delas perceber. E esta é a parte mais importante. A outra parte que controlas tu, que é a parte dos teus timings, que passavas a informação, como eu estava-te a dizer há pouco. A outra parte dos timings delas já não és tu que controlas, mas tens que perceber que existem os timings delas. Imaginamos-te supor que tu tens, divides a informação por estes processos todo que eu te disse, em que compreendes a parte da introdução, o desenvolvimento da conclusão e divides o processo dessa mesma forma, mas o outro lado, o receptor não entende, mesmo assim, a mesma informação dividida, ele não está a entender. Não está no timing dele. E tu tens que perceber isso. Isto já aconteceu comigo. A mesma informação passada em diferentes momentos da minha vida fez-me agir ou não, ok? Eu teve, foram-me apresentados passos em termos de projetos, em que eu não estava nas minhas melhores alturas, nos meus melhores dias, não estava no meu timing e não os compreendi, ok? Mais tarde, quando eu tinha outra informação, quando eu se calhar tinha outra calma, tinha outro discernimento, o mesmo projeto foi-me passado e eu entendi. Teve a ver com o meu timing. Então tu tens que perceber isso. Existem os teus timings que tu podes controlar e deves controlar na altura de for, de passares a informação às pessoas, mas as pessoas também têm os timings delas e se elas não perceberam, se elas não se quiserem juntar a ti nesse momento, significa que não estar nos timings delas. E tu tens de perceber isso e mais tarde, ok? Se calhar no melhor momento, no melhor timing, vais passar novamente a informação e certamente as coisas vão ter um impacto diferente. Eu espero que tenha feito sentido para ti. Esta questão dos timings é muito importante, perceberes os teus e os timings das pessoas e usa e abusa deste vídeo, passa a outras pessoas também influenciadas com a mesma mensagem e até ao próximo vídeo. Um grande abraço!